Música mania, na tribo, competição, né pensar Quem vai doar um coração, este tá a doer Quem vai doar um coração, este tá a doer Eu já tentei não pensar, eu já procurei e não falar Eu já tentei não pensar, eu já procurei e não falar Mas já não tá, já não tá, já não dá, tá a doer Eu já tentei não ficar, eu já tentei mal sentar Eu já tentei fugirei, eu já tentei viajar Eu já falei até com Deus, lá no céu Eu já tentei no mar com Deus, lá no vovô Eu já falei até com Deus, lá no céu Eu já tentei no mar com Deus, lá no vovô Para te esquecer Eu estou a pedir operação, pra mudar meu coração Eu estou a pedir operação, pra mudar meu coração Eu estou a pedir, estou a pedir, pra mudar meu coração Eu estou a pedir, estou a pedir, pra mudar meu coração Eu estou a pedir, pra mudar meu coração Eu estou a pedir operação, pra mudar meu coração Eu estou a pedir, estou a pedir, pra mudar meu coração Eu estou a pedir, estou a pedir, pra mudar meu coração Eu estou a pedir, pra mudar meu coração Eu estou a pedir, pra mudar meu coração